Olha, vamos ao nosso convidado, convidado de hoje, música boa, é com ele mesmo, tá uma ventania, ele tá incorporado de Yansan hoje, tá uma ventania horrorosa aí onde ele tá, tá todo de vermelho, deve ser Yansan passando, dando um barra-vento aí, né não, Jerônimo? Olha Yansan atrás dele, o famoso Língua de Veludo, segundo Miriam Tereza, né, e aqui lançando um projeto maravilhoso, né, que você trouxe pra gente a memória desse grande compositor, que eu sou fã, chamado Paulo Diniz, bem-vindo ao Roda Baiana. Obrigado, agradeço os cumprimentos e o elogio, um cara a ser chamado Língua de Veludo, isso é uma grande propaganda. Tomara que renda frutos! Você receba pelo menos os quatro zaps de mulheres querendo experimentar! Os nudes! É engraçado que me pareça, eu fiz dessas coisas de projeto musical, tem uma música que eu deixei até guardada, porque você não, né, na época que a gente fez o Dio Tudo, né, que era uma música que eu chamava assim, mostra a língua, mostra a língua, e de você é demais, mostra a língua, mostra a língua, que eu vou do meu carnaval! Ah, e tem tudo guardado, inclusive o apelido de Faustão é Língua de Giló, você sabia? É isso, né? Fere as mulheres, você morrou! Porra, bicho! É propaganda invertida! É uma língua agressiva! Propaganda invertida! É a famosa língua de Giló, amarga e agressiva! Bom, vamos nós, Jerônimo! Siga aí! Já estava difícil! Olha só, eu, nesses momentos cinzentos que a gente está vivendo agora, né, e eu estava na casa de uma criatura, ela estava barrendo na casa dela e tinha um pendrive no chão, disse, está ruim, ela não presta não! Eu aí peguei, né, um pendrive, assim, não presta? Tudo bem, aí botei no computador e aí tinha lá todo o sucesso da Jovem Guarda, tinha Roberto Carlos, tinha Renato Zembrokeps, tinha Golden Boy, tinha Diana, tinha Vanderlei Cadoso, Gerra Adriane e também, misturado com eles, Paulo Diniz. Aí eu comecei a ouvir Paulo Diniz e lembrando a minha adolescência, quer dizer, que no meio de tanta confusão que a gente vivia naquela época, Paulo Diniz era, assim, um roqueiro, um roqueiro nordestino. E apaixonado! É associado ao seu parceiro Odibar, que era um baiano, já falecido. Aliás, esse nome é maravilhoso, Odibar, que desgraça é essa? Bem, fala, reza a lenda que Odibar, os pais dele botaram o nome, que antigamente aqui na Bahia ainda tem isso, né? Quando os casais se casam e se amam, um mistura o nome do outro e dá um carulume. Odilão e Bárbara, deve ser, né? Odibar, eu não sei decifrar quem era Odibar e quem era Bárbara, entendeu? Mas ele foi o grande responsável de fazer composições com Paulo Diniz, primeiro homenageando Caetano e Gil, quando foram exilados para a Inglaterra, né? E que essa música é uma música que muitas vezes ela aparece em grandes saraus, em grandes encontros musicais, sempre ele está rolando. Aí o que foi que eu fiz? Eu colhi dez músicas dele, né? Também com outros parceiros e alguns sucessos, assim, que até hoje continua sendo sucesso. E acho ele, cara, além do tempo dele, sabe? Em qualquer época, Paulo Diniz, era sempre Paulo Diniz. Toque uma roupa aí, toque logo esse clássico aí de Caetano e Gil. Qual é ela? É o melhor que é Caetano e Gil. Revele. I want to go back to Bahia. I want to go back to Bahia. I want to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Ninguém olha nem me vê. Tirei esse meu violão. Nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio. Eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Ninguém olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê. Vim aí, tal só. Chamando de tempinhas para o Pasquim. Beijo pra minha amada que tem saudade e pensa em mim. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. I don't want to stay here. I don't want to go back to Bahia. Genial. Eu não sabia da motivação dessa música. Agora ela faz todo sentido. Foi um exílio. Foi um exílio. Mas muito mais importante do que qualquer coisa que vocês veem, que isso é rock and roll puro. Pesado. O Jerônimo não é, cara. Ele tem, obviamente, a divisão do nordestino. Ele é influenciado por tudo que vivemos aqui. Mas é um cara rock and roll. Jerônimo, só lhe dão um depoimento para você juntar os seus e não trazer mais. Eu fiz um Alavante há oito anos. Com o Ricardo Chaves, com o Magrade. E a gente colocou pingos de amor no repertório e não conseguiu tirar até hoje. Não conseguiu tirar até hoje. É a mais famosa de Paulo Diniz, eu acho, né? É, a gente toca em samba reggae rápido. A gente adaptou para o som do Alavante. Mudei de nome agora. Mas, assim, não consegue tirar. Todo mundo exige que a gente toque pingos de amor, que provavelmente está no seu repertório. O Fernando Guerreiro pode também explicar para a gente o que é pingos de amor. Entendeu? É uma situação chuvosa. É uma situação que pode, inclusive... Não, você pode ter uma leitura. Você pode ter uma leitura radical, hard, que eu não vou dizer aqui no programa, porque pode... Revele. Revele. Você pode ter uma leitura climática. A gente está chuvindo de leve. E tem aqueles pinguinhos. Aí você vai dizer amor. É os pinguinhos do amor, né? Então, você tem duas leituras. Eu gostaria que você não voltasse a provocar esse tipo de situação, porque eu tenho medo do meu programa. Sair do ar definitivamente. Então, eu vou... Jerônimo junto, se vocês soltarem a miséria. Esse rapaz não tem nada na cabeça e você fica provocando isso aí, merda, no programa. Jerônimo, Jerônimo. Paulo diz, fernambucano, né? De nascença. Fernambucano, eu pensava que ele era baiano. Você sabe por que ele fez a One at Go Back to Bahia, por exemplo? Bem, pelo que eu sei, Paulo Diniz se juntou com o Adbar. E nesse período, que era o período da ditadura, na década de 70, Ode Bah fez várias músicas com ele, justamente, por exemplo, Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Ele fala de Piripiri, lá não tem distinção de cor. Olha só, velho. Impropriedade, né? É uma linguagem bem popular, entendeu? Ele batia no sistema, mas o sistema nunca sentiu, entendeu? E, de certa forma, não com tanta inteligência, desculpe assim o termo, não é comparativo, Mas a poesia totalmente diferente da poesia de Chico Buarque e outros daquele momento, né? E ele é muito jovem. Por exemplo, ele com o Adbar, ele começou, na década de 70, O aparecimento de drogas ilícitas, principalmente as químicas, por exemplo, como o LSD, E ele definiu o LSD assim, Põe o marco-íris na sua moringa, Ai, 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 Como essa música, como é? Cante ela aí, agora atravessou, não ouvi direito, como é? Põe o marco-íris na sua moringa. Põe o marco-íris, põe o marco-íris na sua moringa, Ai, 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 Fiquei lá na cuca num dia de sol, Ai, 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 É prédio Ipanema, Simonal, Sorrindo, ele fala de Simonal, né? E ele sempre foi muito provocativo também, né? Ele sempre provocou muito tudo, né? Tanto os artistas, quanto os jornais, quanto o exército mesmo, Ele sempre foi provocativo demais, né? Mas com essa elegância, né? Hein? Ele provocava com elegância, provocava com elegância. Provocava com elegância e uma linguagem bem popular, sabe? Uma linguagem... Tem uma música que é o Carpinho da Lagoa, Veado comeu, veado comeu, capim da lagoa. Tem um verso que ele diz assim, Ponta de faca, respinga, zabanha, Tendo carne de coro tão duro como couro de vaqueta. E o veado comeu, capim da lagoa, capim da lagoa, Veado comeu. Pois é, e hoje, vamos ver essa live que a gente vai fazer, Entendeu? É uma live que, por exemplo, Eu tava vendo pra um marqueteiro, Um marqueteiro falando assim, Que se ele tivesse com dois reais na mão, O único dinheiro que ele tinha, Ele ia investir em propaganda. E é o que eu tô fazendo. Né? Eu tô fazendo essa live, Vai ter um QR Code, vai ter um Pix do lado. E aí eu posso fazer até aquela brincadeira, né? Você não tá me dando dinheiro nenhum. Agora, se você quiser colaborar com o Altar, Tudo bem. É o Altar que vai receber aquela sua contribuição. Dê cem, dê duzentos, dê quentos, E até um milhão, se você puder. Se você tem algum amigo político Que tá querendo se livrar de dinheiro demais Que ele tem na casa dele escondida, Pode depositar nessa conta. Pode ser dinheiro de cueca, Pode ser qualquer miséria. Portanto, que limpe antes, né? Não, pelo amor de Deus, Faustão, que horror. Olha, vem cá, Jerônimo, Me diga uma coisa. Paulo Diniz morou na Bahia em algum momento? Paulo, não sei. Eu não sei que ele morou na Bahia. Mas ele teve esse parceiro dele, Alibá. Os dois andaram muito, muito. Compuseram muitas músicas. Inclusive, Pingo de Amor É com parceria com o Alibá. Pois é. Que é um dos maiores sucessos dele. Por exemplo, depois, Vocês sabem o que foi que Paulo Diniz fez? Ele começou a musicar poemas De Carlos Drummond de Andrade, De... Até Gregório de Matos, Que eu não encontrei. Ele musicou um poema de Gregório de Matos, Que o título é As Definições do Amor. Mas eu não encontrei. Agora ele pegou Carlos Drummond de Andrade E musicou E agora, José, A festa acabou, Tudo vazou. Não, 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 não. Eu tinha me esquecido dessa música. Eu tinha me esquecido dessa música. Jerônimo, quando é que vai ser a live? A live é hoje, É dia 27. Tá. Hoje, dia 21, Às 20 horas, Vai ter a live de... A banda completa, Jerônimo Montserrat. E no dia 27, Vai ter a resenha. Quer dizer, A resenha do show Que vamos tocar hoje. E misturando Paulo Diniz e Jerônimo. Entendeu? Onde vai ser a live? Paulo Diniz, Como ele cantava, Mais ou menos. Porque quando a gente vai interpretar, Eu penso assim, Quando você vai interpretar Bach, Você vai tocar como Bach tocava naquela época. Tchaikovic, Como Tchaikovic tocava naquela época. Então, eu vou tentar me aproximar ao máximo. E colocar, quer dizer, Coloquei alguns arranjos, né? Que é a identificação da banda Montserrat. Completa, entendeu? Imagine, hein? Eu prometi aos caras que eu ia pagar. Não tem dinheiro. Então, eu tô confiando. Se o cara recorde e não pingar, Os músicos vão sair chupando o dedo, E matando porrada. Eu vou tomar a porrada. Mas, tudo bem. Eu faço fé que Todo mundo que se ligar No Paulo Diniz, Eu aposto nisso. Porque descobri que ele é um cara Além do tempo, rapaz. Sabe? As músicas dele, As músicas que ele escolheu Para gravar. As parcerias São certas. Hoje, ele tá com 81 anos Na cadeira. Bora lá em Olinda. Ele é paraplégico Porque ele teve uma Um verme Desses que atacam O corpo humano E deixou... O sistema nervoso deve ser, né? O sistema nervoso central. O sistema nervoso E ele ficou paralítico, entendeu? Mas, ele tem uma assessoria. Inclusive, quando eu descobri O zap dele, Mandei um recado Olha, tô muito interessado Em fazer um trabalho Sobre sua pessoa e tal. E ele simplesmente Não me respondeu Nada. Mas, ontem Ontem No Instagram Aparecia o nome dele Botando uns coraçõezinhos O de Gói Comecei a atrair. Então, o autor Estou mais gostou da ideia. Você não conhece ele, Gerônimo? Você não conhece ele Pessoalmente, não. Eu nunca Nunca Eu sempre ouvi Paulo Diniz Mas, eu nunca Conheci pessoalmente. Né? Não 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 E É E eu só vou tocar Eu escolhi dez músicas Porque ele tem música pra caramba. Tem Tem mesmo. Né? Então, quem sabe Se isso fizer sucesso Aí vem Paulo Diniz 2 A Missão Sabe como é que é? E aí Resgate Vem a casa, Gerônimo Antes da gente ir pro intervalo Vamos embora fazer Pingos de Amor Que é o maior sucesso dele Né? Que diabete Ele arregravou Revele Ainda passa telefono E você já não me entende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Meio a noite Namorado se encontrando E eu estava só Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pingos de amor Com meu querido O Gerônimo O Gerônimo Santana Esse grande compositor Esse grande músico Que vai estar lançando Hoje Um novo trabalho dele Resgatando esse compositor Paulo Diniz Paulo Diniz Eu sou fã do Gerônimo Eu sou fã de Gerônimo Gosto de perguntar O que ele achou Da gravação do Jubiabá Dos Paralamas do Sucesso Abraço Luciana fala Querido Gerônimo Beijo de sua fã Santana Paulitana Que mora na Alemanha Adoro você Tem uma mensagem Mássica Que eu quero Que você fale depois Guerreiro Que é Ricardo Celestino Boa tarde a todos Guerreiro fale sobre Douglas Jogador de vôlei Da seleção brasileira Fechadíssima em Tóquio Vamos falar primeiro Um pouco de Tóquio Vamos falar de Tóquio Um pouquinho Um pouquinho Porque Gerônimo É especial demais A gente está aqui Falando de outras coisas Hoje as meninas Deram 5x0 na China Estrearam 5x0 O futebol feminino Parabéns a elas Parabéns a elas Lindas, adoro Sou fã Formiga É a 6 Olimpíadas Deve ser a única atleta Que participou De 6 Olimpíadas Na história E amanhã Tem os meninos Que estreiam com a Alemanha Brasil, Alemanha Futebol masculino Amanhã às 8h30 da manhã 8h30 da manhã Ninguém faz nada Lá de trabalho Ninguém faz nada O horário é para não fazer nada Os jogos começaram hoje Mas a abertura dos jogos É na sexta-feira E eu quero falar também Muito rapidamente Que ontem O time do Milwaukee Bucks Foi campeão da NBA Ontem Numa série de 7 jogos No sexta-feira de Alipuricuidou A equipe do Suns Venceu por 4x2 Com uma atuação Aterrorizante E maravilhosa De Anis Até Tocu Que é maravilhoso Que é um gênio É um deus grego É The Greek Freak Como eles chamam lá O grego bizarro Lá nos Estados Unidos Parabéns Ao Milwaukee Bucks Depois de 50 anos De Anis Entrando para a história Com 50 pontos No jogo de final É isso aí NBA Deu um show Você gostaria de tomar Um chute De uma jogadora Da seleção Peraí Que eu tenho que Escolher você Ou joga Primeiro joga Vai joga Olha aí Primeiro Não vai ter escolhido O MVP O melhor jogador Do ano Da final Não Ele foi o da final O da temporada regular Já foi escolhido Que foi o John T Não esqueci o nome dele Que é do Denver Nuggets Mas é gringo também Os dois Tanto da temporada regular Quando da fase final Os dois são gringos Um é europeu Outro é grego Europeu também grego Então os caras estão em alta Você tomaria um chute De uma jogadora do seleção De uma jogadora Do futebol Como se fosse uma bola A depender da jogadora Sim E depois a gente vai fazer Marta pode me chutar Onde ela quiser Você acha? Marta pode me chutar Onde ela quiser Eu acho Então vamos fazer Essa ponte Para Marta Lhe dar uns três chutes Chutes de amor Não tem pico de amor Agora vamos lançar Chutes de amor Hoje de noite Onde é que vai ser a live Espera aí É Jerônimo Santana Oficial No Youtube E no Instagram Hoje nós estamos Fazendo um ensaio geral Que vai ser transmitido E no dia 27 Nós vamos lançar Tudo já pronto Mas uma coisa híbrida Onde eu vou estar também Ao vivo Comentando aquilo Justamente o que fizemos Claro E vamos misturar a música daqui Com a música de lá Né? E a jogadora Teve um ouvinte Jerônimo Que perguntou O que é que você achou Do Jubiabá Gravado pelo Paralambas Eu queria não atropelar E dar Não Eu digo Eu digo o porquê Porque Jubiabá Foi gravado pelo Paralambas Eu passei pra eles A música Na época que eu gravei A música Na verdade Jubiabá É uma É uma versão Que eu peguei De um disco Chamado Soca Que foi esse ritmo Que foi introduzido Através do Wilson Souto Para o Chiclete com Bananas Que eles fizeram Na época Só tocando Soca E eu não conseguia Entrar em contato Com o autor Do Give The Thing Que é o nome Da música Em inglês E aí meu irmão O Wilson Souto Fez assim Vote Jerônimo E DR Tanto é que Se você ver No disco que eu gravei Jubiabá Tem Jerônimo Um ponto DR Que significa Direitos Reservados Tá entendendo? Como ninguém Nunca reclamou Essa porra Eu tomei pra mim E a sua? E a sua? E a minha? Claro que é minha Entendeu? Não foi assim Que descobriram o Brasil Quando descobriram Que o Brasil Já tinha gente aqui Entendeu? Claro Vem a cara Vamos falar em direito Você devolveu O sax de Fred Dantas Já? O que? Fred Dantas Me ligou aqui No programa Dizendo que você Não devolve o sax dele Que história é essa? Não é o trombone O trombone O que é? Tem um trombone Dele em sua casa? Não Nem com o Fred Dantas Ele tem vários trombones Fred é uma das figuras Mais interessantes De Salvador Porque ele além De ser um excelente músico Ele é um ser humano Especial Ele é um grande performer Você concorda? Jerônimo Que Fred é performer Concordo Concordo mesmo Ele é uma pessoa Que ele toma as dores Do companheiro Ele defende Entendeu? E se for preciso Ele fala o que não deve Aí que é o pior Ele não tem freio Para falar Agora é um ser humano Tem um coração grande Sabe? Ele o tempo todo Ele quer agregar Valores Ele quer organizar músicos Ele quer criar uma orquestra E o sonho dele Olha que eu conheci o Fred Dantas Ele fez vestibular para a medicina Ele passou Ele passou em vestibular para a medicina Que desastre Há muitos anos atrás E como tinha muita Mostra de som Na época da ditadura A faculdade de arquitetura Sempre promovia Uns eventos Onde apareciam vários compositores Eu estava Às vezes Eu também estava lá E eu conheci o Fred lá Entendeu? Tocando com o trombone Veril Vermelho Né? Ele aí Simplesmente Disse assim Não vou fazer medicina E foi para a escola de músico E salvou-se uma alma E a música brasileira Ganhou um grande músico Um gênio Você entendeu? Gerônimo Vamos fazer mais uma De Paulo Diniz aí Que está no seu repertório Vamos lá Eu estou Eu queria sair com a banda Mas eu vou tentar Tocar aqui no violão Né? Mais uma De Paulo Diniz E Odimbar Né? Levo a Bahia comigo Em cada canto que eu vou Canto cantigas pra ela Que me deu amor Já faz tanto tempo Que nem sei Que me espera a vista Pular A escada do fim Alma Cruz A oração A areia Que eu deixei O menino chorou 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 E voltou O menino Voltou Voltou Mas velho Chorou O menino Chorou Voltou 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 O menino Chegou Mas velho E chorou Essa saiu horrível Mas quando você É de aluna Eu vou perdoar Essa foi um desastre A gente perdoa Canto cantigas pra ela Que me deu amor Já faz tanto tempo Que nem sei Que me esperava Estabular Gênio é gênio Meu filho A escada do meu fim Uma cruz A oração A viata Que deixei O menino Voltou De longe Chegou O menino Voltou Voltou Mas velho Chorou Rapaz A Bahia volta A Bahia volta Com o Paulo Diniz Toda hora Impressionante isso O PN Sai da Bahia É incrível Como ele colou Realmente Eu aprendi hoje Mais uma vez Eu aprendendo Com o Jerônimo Que a grande Influência é O de Bar Na verdade Porque o cara O rei de Piripiri O cara I wanna Back to Bahia Ele é O cara que é gravado Pelo Araquia Por Jerônimo Pela Banda Eva Por todo mundo E no entanto É um pernambucano Que talvez Nem nunca tenha morado aqui Eu já vi Que o O de Bar É uma influência Na história dele Mas uma vez Eu não sabia O de Bar Já é falecido Entendeu? Porque é da mesma geração dele Esse Do trecho da música dele Tinha um Um pensador Um filósofo carioca Jornalista Chamado Hugo Bidet Você sabe o que Aqueles caras faziam? Ele promovia Feijoada Na casa dele E depois que o feijão Estava pronto Ele botava dentro Do Bidet Sabe aquele Bidet? Na latrina Aquele Tem a feijoada Na privada Na barra Para se lavar Ele botava o feijão Todo No Bidet Entendeu? O Bidet O Bidet Né? Então tu é E ele dizia assim Papo com o Bidet Tem O som universal Charles Precisa voltar Pra ficar Pra ficar Entendeu? Gente Olha Essa história Rapaz Eu não ouço Falar de Hugo Bidet Há muito tempo Agora você me lembrou Que era um maluco Beleza Era na década de 70 Badaladíssimo Né? Isso Você ir pra casa De Hugo Bidet Discutir as relações Da vida Entendeu? Era o máximo Era o tudo E o Bidet Fazia uma feijoada E botava dentro Do Bidet Sabe? Claudio Sacramento Você comeria Essa feijoada Do Bidet De Hugo Bidet Não Tranquilamente Tranquilamente Eu não Ô Fernando O Bidet Tá limpo Você tampa Pra um caldo Do feijão Não escorrer O Bidet Tem uma tampinha Você tampa E joga lá Tá limpo O passado Condena O Bidet Sem uso Se eu fosse Pra perder a costa E jogasse a feijoada No Bidet Eu comeria Mas em casa Na boca Peraí Quem comeu O Sarapatel De Bil O Sarapatel De Bil Lá da Carlos Gomes Eu sei que O Sarapatel De Bil Era feito Na cozinha Que ela vizinha Ao banheiro Essa Essa interlocução De banheiro Com cozinha Essa magia Essa magia Rapaz Comida e merda É uma coisa Que tem muito a ver Entendeu? Não Não Eu não quero Que esse assunto avance Chega Guerreiro No Porto da Barra Tem uma feijoada No Porto da Barra De uns amigos Que vão malhar Não sei Na praia Domingo Vão correr Que a feijoada É servida Na privada Eu não quero Não insista Na privada E fica servindo Não veja a menor necessidade Não veja a menor necessidade Eu podia até ir Pra fazer Simbólico Simbólico Inclusive Masterchef Podia ser o próximo tema A relação Cozinha-banheiro Pratos feitos Perto do banheiro Aí seria um sucesso Esse mestre do sabor Com certeza Tanto é que Eu tenho um primo Que ele É muito antagônico Nas frases Ele estava passando Num lugar E ele não sentiu Um mau cheiro Ao sentir Ele fez Um cheiro de comida É uma pessoa Que tem uma cultura Gastronômica Realmente Bem específica Gerônimo Fala da participação Da grande atriz Aisha Marques Nessa live de hoje Isso A Aisha Ela vai fazer Uma interpretação De De Admiradora Fã E crítica Entendeu? Ela vai botar Esses três elementos Ela 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 Vai Ela Irradiar Como se fosse Um jogo Dizendo Que a comunicação De um músico Com outro Comigo Entendeu? Ela vai ser O olho O terceiro olho Para aquelas pessoas Que estão vendo Ela vai Mostrar os detalhes E A ideia É essa De fazer música Com teatro Ao mesmo tempo A coisa rolando As expressões Você sabe que A Aisha É a rainha Das expressões Não tenha dúvida Ela pode fazer isso Com muita Maravilha É Então Ela vai Justamente Colocar Isso Vai botar Isso em praga O seu show O seu show Vai ser na terceira pessoa Na verdade Vai ter uma narrativa É isso? Isso Vai ter uma narrativa Legal Legal Só lembrando uma coisa Para ajudar Gerônimo Ele está cantando A letra da música É errada Eu vou lá Uma hora Depois Não cantou Desafinado Não está bom Vamos dar parada Muito bom Muito bom Só lembrando Que hoje Hoje a live É no Instagram Gerônimo Muita gente Hoje é live Exclusivamente No Instagram No Instagram No YouTube Hoje tem no YouTube Babi Eu soube aqui Pelo empresário Que hoje é só No Instagram É verdade Hoje é só No Instagram No Instagram Geral A transmissão E a transmissão Do Instagram Geral Vai ser no YouTube Dia 27 Ainda esse Né É porque A gente está amarrando Tudo direitinho Para ter O YouTube Continua Entendeu? É Entendi Ótimo Né E a ideia é essa Porque eu não Eu não gosto muito De fazer live Na verdade Eu Sabe É uma coisa Que eu me sinto obrigado Mas eu não gosto de fazer Eu sinto muita Muita saudade Do público É isso Quando é que o público Vai poder ele ver ao vivo De novo Você já tem alguma previsão? É só quando o prefeito Disse que pode Aí você vai E aí eu vou Pronto Aí volta Para as terças-feiras Na rua Ótimo É maravilhoso A verdade Gerônimo É que você Além de show ao vivo A sua cara É com aquela Aquela maré Aquela maré Na cintura Com um prato De salada de polvo Junto do saveiro Em ilha de maré Comendo Forra de live Você não tem a cara de live Mas a gente vai se adaptando Enquanto não abre Mas a sua cara É ali Com aquela água Na cintura Uma saladinha de polvo Com aquele som ligado É o que é essa sua cara Bom minha gente Aí está chegando ao final Gerônimo Eu queria que você Convidasse o público De novo Para hoje E a semana que vem No Instagram Isso Hoje A partir das 20 horas No Instagram Gerônimo Mandarão de Serrar Interpretando Paulo Diniz Vai estar o QR Code Vai estar o Pix E lá você dê Quanto você puder Dê 100 Dê 200 Dê 1 milhão E no dia 27 Faça a mesma coisa Não tenha pena Dinheiro só serve para isso Ajudar o artista Ajudar Olhe para essas pessoas Que estão aqui ao meu lado Não estão agora Mas vão estar Né E dia 27 Juntos Juntos Fazendo Interpretando Paulo Diniz Muito obrigado E que Deus abençoe vocês Amém Gerônimo Vamos encerrar Fazendo mais um Aí você tem algum Repertório aí Para tocar agora Eu vou Eu vou tocar Uma minha né Né Abraçou Beijos Para os meninos Da Boa Serra E na hora marcada A boa lavorada Chegou para se banhar E nada pediu E nada pediu